Pessoal, veja aqui, isso é Cabaceiras e a vigésima quarta festa do Pó de Rei 2023 aqui em Cabaceiras, no estado da Paraíba, Hollywood e Nordeste Vila. Aqui a quantidade de veículos e turistas que vêm a Cabaceiras todos os anos participar da festa do Pó de Rei. Conheça Cabaceiras e viva as maravilhas do Nordeste Brasileiro.